Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e aqui uma dica rápida e interessantíssima, uma sugestão e feita pelo Jiquito pra gente diminuir aquela barulheira das cargas que a Impeding Doom fazia, sim fazia né, porque olha só como é que a gente anda agora e só faz um estralinho ali e não atrapalha tanto o nosso gameplay né, então a gente tinha que diminuir o som lá das configurações pra gente poder jogar com o Sabídio porque quando a gente ficava parado, a gente andava de novo, a gente ganhava e perdia as cargas e isso fazia um barulho infernal, então o que acontece agora é que a gente vai adicionar um Minimum Frenzy Charge na build e aparentemente esse som né, esse barulho ele diminui bastante aqui na nossa build pra fazer isso a gente vai trocar o Anoint do nosso amuleto e vai colocar o Anoint aqui em Disciples of Slaughter então você vai gastar aí inclusive um Golden Oil né, e esse aqui vai dar pra gente o nosso Minimum Frenzy Charge a gente já pega o Minimum Power Charge aqui em cima na árvore né, então a gente não tem problema com o Power Charge e o Endurance Charge por ele virar aqui as cargas de Brutal, ele fica ali né, 10 segundos ativos ainda a gente não tem problema com ele também, então Power Charge tá resolvido, a gente resolve agora Frenzy Charge e além de resolver o Minimum Frenzy Charge, a gente também aumenta em 8% o dano dessa build aqui por Frenzy Charge nessa build aqui a gente tá com 12 Frenzy Charge e a gente vai tá causando aí 96% de Ink Damage a partir daquele ponto lá, o que é muito bom também. Só que a gente não pode abrir mão desse ponto que era o Anoint original Skittering Ruins né, então pra resolver isso aqui também a gente faz o seguinte a gente coloca uma Impossible Escape de Iron Will nessa build aqui e aí a gente pode pegar né, a partir dessa região aqui o ponto lá diretamente. O que é legal também que se você upar mais a sua build, você pode vir aqui e ainda pegar mais essa constituição pra te dar mais 10% de Ink Life e esse flatzinho de Life ali também tá. Então, troca o Anoint do Amuleto, coloca Dispaw of Slaughter coloca aqui uma Impossible Escape com a Iron Will, aqui é o melhor lugar pra você colocar, já que aqui você vai usar uma Militante Faith né, pra pegar lá o Inner Conviction nessa região aqui você põe uma gema de força pra transformar a inteligência dessa região em força pra você poder completar a força da build então isso aqui acaba sendo mesmo a melhor posição pra você colocar e depois é só você acessar aqui Skittering Ruins e aí se você upar mais a sua build, o próprio Constitution aqui e daí meus amigos você vai ter uma vida um pouco mais tranquila com essa questão de barulhos aqui né, pra você jogar a PFS AI, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a dica é rápida mesmo, não esquece do like, se inscreve aí no canal e tamo junto, até a próxima.